Olá, estamos aqui para te pedir uma coisa. Por favor, se inscreva em nosso canal. É só clicar nesse botãozinho vermelho, inscrever-se. A gente não tinha essa noção de que isso é importante, até para o YouTube manter nosso canal ativo, porque se a gente não chegar a um número de views, o YouTube cancela o canal. Ele tira dali e ponto final. Não sei se cancela, mas ele deixa em um estado de inativo. Você não pode fazer algumas coisas no canal. Então, por favor, se inscreva em nosso canal. A nossa meta aqui é chegar a 100 mil inscritos. Não queremos chegar aqui de maneira artificial. A gente quer dia a dia construir um tijolinho, te ajudar de alguma maneira a conhecer esse mundo tão louco que é esse mundo jurídico. Vamos para mais um caso. A adoção brasileira. A gente via isso muito na década de 70, 80, né? A adoção brasileira. Então, às vezes a pessoa estava ali com dificuldade, aí uma pessoa com uma condiçãozinha melhor ia lá, pegava a criança e começava a criar. Ou então pegava a criança, ia lá no cartório e registrava como sua. Só que não era. Essa adoção brasileira aqui foi o seguinte. Foi uma ação que ajuizaram, na hipótese, ele entrou com uma ação de destituição do poder familiar. O cara entrou com uma ação de um casal biológico, os pais biológicos, a destituição do poder familiar, porque o filho é meu, isso daí foi uma adoção brasileira. Eu quero meu filho de volta. E aí o STJ tem que entender o seguinte. Que é imprescindível para que caiba que a anulação dessa adoção brasileira e a destituição do poder familiar, é imprescindível o estudo psicosocial, ou seja, o estudo psicológico e social. Visando sempre o quê? O melhor interesse da criança e do adolescente. Sempre quando você pensar em questões relacionadas à criança, você tem que sempre ponderar aí. Melhor interesse do menor ou da criança. Melhor interesse do menor ou do adolescente. Sempre, sempre, sempre. Nesse caso aqui, não foi diferente. Colocou-se que prescinde o poder familiar da realização de estudo para avaliação psicológica. Beleza? Aí ele fala, A tratada medida externa, extrema, a perda do poder familiar somente é cabível após ser esgotada todas as possibilidades de mal intenção da criança no seio da família natural, pressupondo a existência de um procedimento contraditório, na qual deve ser apurado se a medida efetivamente atende ao melhor interesse da criança ou do adolescente. A ação de destituição do poder familiar em razão da suposta ilegalidade do registro de nascimento do infante. Simulação e adoção brasileira. Na hipótese, segue a controvérsia saber da decretação da perda do poder familiar. Você está dizendo se dispensa ou não o estudo psicológico social. Nesse caso aqui, não dispensa. Tem que fazer o estudo porque, mais uma vez, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. É essa a questão. Vou deixar aqui porque é uma realidade hoje. A adoção brasileira, eu tenho um caso desse. Normalmente, quando as pessoas fazem esse tipo de adoção, eles não fazem de má fé, fazem de boa fé para dar uma oportunidade melhor para essas crianças. E o judiciário tem sensibilidade e entendem muito bem isso. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!